Minna-san, Konnichiwa! Priti desu! Vlog desu! Yoroshikamegaishimasu! Bem vindos ao vlog nosso de cada dia No vlog de hoje a gente não vai sair em busca do ramen perfeito nem do sushi perfeito A gente vai responder perguntas Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas no vídeo que a gente pediu Foram mais de mil perguntas A gente separou mais ou menos uma 65 E nesse vídeo hoje nós vamos ler algumas Vamos espremer um pouco mais essas 65 E tentar fazer dois vídeos de perguntas e respostas E papum já vamos para a primeira pergunta Alan Cardo está perguntando aqui Vocês tem alguma economia para causa de algum problema com o canal YouTube? Ou tem alguma emergência problema na vida? Eu sempre fui muito preocupada com essa questão de você ter um pouquinho de economia ali Uma reservinha ali para se acontecer alguma coisa Desde que eu cheguei no Japão uma das economias que eu sempre deixo lá Não mexo de jeito nenhum é a passagem de volta para o Brasil Ou para qualquer outro país se eu precisar sair do Japão né? Porque eu não tenho passaporte japonês Eu não tenho visto Eu tenho visto permanente mas não tenho a cidadania japonesa Então vai que um dia as regras mudam Alguma coisa acontece e eu tenho que sair do país Como é que eu vou sair desse dinheiro? Pelo menos a passagem eu vou ter É um dinheiro que a gente fala assim ó Esse dinheiro tá morto Não existe Ele não serve pra mais nada É só pra isso Agora se der problema com o canal É daí a gente vai trabalhar em outra coisa né? Trabalho ué A gente vai trabalhar em outra coisa Nigel Mansell Não Nigel Moraes pergunta Quais os prós e contras de onde estão morando agora? Existem planos de se mudar ou esse é o ideal? Vamos começar pelos contras Porque aí depois a gente memoriza os prós né? O contra aqui na minha opinião A única coisa que eu não gosto muito daqui é o trânsito Não importa o dia nem o horário Sempre tem trânsito quando a gente sai de carro Verdade Já os prós a gente mora próximo a Tóquio Então se tem algum evento Se alguém vir pra cá Como por exemplo alguém vai encontrar a gente Fica fácil de ir pra Tóquio Então tá aqui do lado Lá tem muita coisa que a gente gosta de fazer Então é um local muito bom Eu acho que aqui é o ponto ideal Foi isso que você perguntou também né? Já respondi Pergunta de Alan Paulo Araújo Bom dia! Se um dia eu viajar pelo Japão Seria possível contratá-los para fazer passeios turísticos E para conhecer a gastronomia? Sim Alan! Nós estamos com projetos de turismo Japão nosso de cada dia! Ou só a Priti ou só a Logan Vai depender do seu bolso né? Vai depender do bolso do contratante E do que que você vai querer fazer também aqui pelo Japão Nós não temos especialização para sermos guia turístico Então nós podemos ser o seu acompanhante de viagem Para tornar a sua viagem mais confortável Divertida, alegre e com pessoas assim Nós! Entendeu? Especiais! Existem coisas que a gente tem conhecimento aqui no Japão E aí a gente pode contribuir para alguma coisa Tipo eu gosto muito de eletrônicos Então eu consigo falar bastante sobre isso Jogos também A Priti tem um conhecimento mais da parte da história do Japão Nós teremos o seu tradutor também Gabriela Correa pergunta Olá! Vocês ainda jogam Overwatch? Overwatch faz um bom tempo que a gente não joga Saiu Herói Novo e a gente ainda não experimentou ele Outros jogos também faz um tempo que a gente não joga Porque a gente está um pouco abarrotado de trabalho Estamos nos dedicando a algumas outras coisas Maurício Alves pergunta Já receberam aproximação de algum patrocinador? Tem planos para o futuro do canal? Pelo que eu entendo da sua pergunta Maurício O patrocinador seria o patrocinador do canal Que são vocês que estão assistindo os membros Que vocês clicam ali Seja membro Aí vocês doam uma quantia para o canal Recebem alguns privilégios também E daí uma mão vai lavando a outra Se for esse o patrocínio então agora vamos responder Não! A gente nunca teve nenhuma aproximação assim Do tipo olha vamos nos encontrar Mesmo porque é muito difícil porque a gente está no Japão E o pessoal a maioria está no Brasil Seria um pouco injusto também Acho que se a gente escolhesse uma pessoa só para fazer isso Ou duas né Então eu acho que seria legal Se tiver alguma coisa no Brasil A gente já pegar e já ir combinando Para poder se encontrar todo mundo Agora se algum dos membros do clube do canal Estiverem aqui no Japão né Eu acho que fica até mais fácil da gente poder conversar também Por causa do horário né Aqui no Japão é um horário diferente do Brasil Então quem está mais aqui no Japão Tem mais tempo acordado com o mesmo tempo que a gente está acordado Aí enquanto o pessoal está dormindo no Brasil Aqui está acordado E daí acho que a aproximação iria acontecendo naturalmente E os planos para o futuro do canal? Aguardem a gente que temos muitos planos malignos para dominar o mundo O interessante é que tem muita coisa na cabeça Então a gente vai anotando as coisas Mas colocar em prática aí já são outros 500 Outro passo né É uma coisa complicada né Primeiro tem aquela coisa do tempo E do tempo de verdade mesmo né Do tempo disponível que a gente tem para sair para poder gravar Dependendo do que é a gente vai precisar de 3, 4 dias Então precisa pensar direitinho Para não ficar uma coisa do tipo Ah fez um vídeo só e acabou Morreu entendeu? Não eu quero fazer um negócio e continuar o negócio entendeu? Se fosse para falar ideias Dava para fazer um vídeo só falando Mas eu não gosto muito de ficar falando as coisas que eu quero fazer Porque eu li uma vez em um livro Falando que se você fala muito das coisas que você quer fazer É como se você tivesse feito E aí você não sai do lugar Então antes de ficar falando vamos escrevendo Tentar fazer para fazer acontecer de verdade É o negócio é assim ó Se você for morder você vai lá e morde logo entendeu? Não fica latindo de longe E aproveitando aqui que o Mauricio falou dos patrocinadores Vocês que estão assistindo esse vídeo Perceberam que até agora todas as perguntas As pessoas assim ó que estavam perguntando Tinha um desenhinho ali na frente do nome Esse desenho é o Tinho O Tinho está aqui O Tinho o nosso mascote do canal E essas pessoas tem o Tinho ali na frente E acho que uma pessoa tinha o ovinho Alguma coisa assim O Tinho vai evoluindo conforme a pessoa é membro do canal por mais tempo Essas pessoas são as pessoas que apoiam financeiramente o canal Então muito obrigado a vocês que são membros Se você quer saber como fazer para ser um membro Se você quer ajudar financeiramente o canal Se você quer apoiar Seja lá membro Tá escrito lá Seja membro Você clica ali E dá para vocês terem algumas informações de como fazer isso ok? Nessa parte aqui eu acho importante falar que para você ajudar o canal Você não precisa exatamente ser o membro E ajudar apenas financeiramente Essa é apenas uma possibilidade Você pode ajudar o canal curtindo Comentando Compartilhando Passando para o amigo Para a família Não usando o AdBlock É verdade essa parte importante Todas essas são formas de você poder ajudar o nosso canal Então muito obrigado a cada um de vocês Que está sempre presente com a gente aqui Brigadão hein Agora vamos continuar as perguntas O Felipe de Carvalho pergunta Olá Prit e Logan Gosto bastante dos vídeos de vocês Muito obrigada Especialmente dos vlogs Onde dá para conhecer lugares legais aí do Japão No episódio onde vocês foram comer os morangos Fiquei com uma dúvida No Japão existe desconto para estudante para comprar ingressos Tipo eventos né shows Igual aqui no Brasil Abraços Abraço Existe mas é de um jeito diferente Não é igual do Brasil Mas existe A Prit quando fazia o curso técnico Ela conseguiu utilizar a carteirinha dela da escola né Para conseguir desconto Eu não lembro exatamente na onde Mas conseguiu Conseguiu desconto Então tem sim Mas funciona né A regrinha é de outro jeito É tem umas regras diferentes lá E também tem a ver com o nível de estudo da pessoa Tem uns que é por idade Essas coisas assim Tem sim Lucas Yocota pergunta Qual câmera vocês usam para fazer os vlogs Para fazer o vlog a gente usa duas câmeras diferentes Tem essa daqui da Sony Que é uma Action Cam E tem esse daqui que é o Osmo Pocket Se você não viu o vídeo dessa Osmo Pocket aqui É um vídeo recente ó Clica aqui na letrinha aí E vai direto pra lá Pra você ver como que funciona essa câmera A gente gosta de utilizar essas câmeras aqui Porque elas são pequenas e portáteis Então a gente utiliza o próprio áudio Porque a ideia do vlog é fazer assim Poxa uma coisa legal agora Deixa eu gravar Não é algo assim A gente pesquisou Programou pra fazer a gravação É algo ali no momento Elas tem muitas funções automáticas Então é só pá Ligar assim Pô pra gravar e deixar Entendeu? Seja o que Deus quiser Você só vai ver depois na edição Mas geralmente elas não deixam a gente na mão Isso mudou com o tempo Porque no início Pra fazer os vlogs A gente utilizava essa mesma câmera Que tá aí Que é o que tá gravando agora a gente Mas ela é grande né É uma câmera mais profissional É uma filmadora Tem que ficar ajustando né Cor Iluminação E tal Ver se o áudio tá pegando Blá 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 Tem coisas bastante Assim mais profissionais Pra fazer né Essa daqui também apesar de ter Configurações profissionais São muito mais práticas Então a gente usa essas duas aqui Aline Mapelli pergunta Como são as medidas no Japão? O pessoal também usa quilos, centímetros, graus? Graças a Deus Sim Aline Não é igual a alguns outros países Que são diferentes do Brasil Que ao invés de usar litros Usar galões Ao invés de usar metros Usa pés Sei lá alguma coisa assim desse tipo É tudo estranho Os graus ficam Aqui centímetros são centímetros Quilos são quilos Graus Celsius São graus Celsius A única coisa que eu acho que fica diferente Aliás Uma das coisas que eu reparei pelo menos né Porque deve ter mais Vai que tem mais né Então uma das coisas que eu achei diferente É a medição da parte da casa Por exemplo Aqui na sala A gente não vai falar que essa sala Tem tantos metros por tantos metros É claro que né O engenheiro na hora de fazer provavelmente deve saber Mas na hora que a gente vem observar a casa Vem ver como que é por dentro assim Pra ver se vai alugar ou não A pessoa que tá junto assim Que vai mostrar a casa Ela fala assim pra você Essa sala aqui Tem oito tatames E o que são os oito tatames? Meu Deus do céu É ruim pra caramba essa medida no começo Mas depois você se adapta E passa a entender E até imaginar já mentalmente O tamanho de oito tatames Seis tatames Quatro tatames Então hoje Depois desse tempo todo A gente tá aqui no Japão Se alguém falar assim Ah o meu quarto tem seis tatames Poxa é um quarto grande Eu consigo imaginar um quarto de seis tatames Ah meu quarto tem quatro tatames e meio É um quarto pequeno Agora se você me perguntar Quanto que tem isso em metro quadrado? Não sei dizer Eu acho que se a gente dar uma pesquisada Vai aparecer aqui agora assim ó Na tela Que o Logan vai colocar ó A medida de um tatame E uma sala assim mais tradicional Que tem seis tatames Uma sala bem comunzinha aqui no Japão Aqui ó É esse tamanho aí E se você não sabe o que é tatame Tatame é esse chãozinho tradicional japonês É feito com palha? O que que é isso Logan? Coisa de arroz? Poxa também não sei É esse negócio assim ó Tem um cheirinho de palha O Joshua Ou vou pro fat Pergunta Minha primeira pergunta Mais de uma aqui hein Como vocês fazem pra encontrar todos estes restaurantes de lamen diferentes? Tem praticamente em toda esquina? Ou precisa de um bom tempo pra encontrar? Pra procurar quer dizer Restaurante de lamen aqui no Japão é igual padaria no Brasil Tem em toda esquina você encontra um Só que eu faço uma pesquisa antes Pra ver assim o que as pessoas acham Pra ver comentários né Pra saber se é gostoso Se é barato Se o ambiente é legal Não importa se do lado de fora ele é feio ou não Porque a gente já foi em vários assim que do lado de fora aparece uma coisa E do lado de dentro é outra Então eu faço essa pesquisa básica Mas faço a pesquisa E a segunda Se for possível responder é Algum vídeo antigo que vocês gostariam de regravar Assim como fizer Com sushi de esteira Adoro o canal de vocês Existe sim Porque a gente consegue Se tiver né Informação extra Como aconteceu no vídeo do sushi Eu acho legal regravar Porque a gente já fala com mais facilidade com a câmera A gente já tá um pouco diferente de quando começou E familiarizado né com o assunto Então se tiver algo pra adicionar Eu gostaria assim de regravar alguns Já até pensei nisso na verdade Mas a gente é também assim Tem assuntos novos pra fazer Pra mostrar então aí acaba ficando essa dúvida Se regrava, se faz um novo Com planos novos também O que vocês acham? Vocês acham que seria legal regravar? Se não seria legal regravar? Eu gostaria de regravar vários na verdade Porque as vezes a gente faz o vídeo E depois que a gente vai assistir Depois do comentário de vocês A gente fala Poxa podia mesmo ter adicionado isso Podia mesmo ter adicionado aquilo Aí fica lá vago Só nos comentários Leilock Duarte pergunta Eu moro na Bélgica há 7 anos Mas não consigo gostar desse lugar Poxa ira Mas não posso mudar Porque meu marido quer ficar aqui O que eu quero saber é Se vocês gostam mesmo de morar aí E o que fariam se um de vocês Um dia não quiser mais morar no Japão O Logan deu Leilock Mas eu tô achando que é Leiloca Então eu vou falar Leiloca Leiloca Se não for Leiloca Você escreve aqui nos comentários Tá bom? Desculpem Sim Leiloca Nós gostamos muito do Japão Esse é o país que a gente escolheu ficar e morar E abraçar como nosso país Hoje no momento é o lugar que eu ainda quero morar E penso sim futuramente continuar aqui Sobre a sua pergunta do que a gente faria se um dos dois não quisesse mais morar no Japão Eu acho que a gente tinha que se sentar Conversar muito sobre E ver qual que é o lugar onde a gente quer morar Tipo assim ó Vamos então aqui Se eu falar NÃO Aí o Logan Então vamos aqui É talvez Então vamos dar uma viajada para aquele país Vamos lá dar uma passeada Passar uma semana Duas talvez Quem sabe Ver como que é Ver se a nossa adaptação é possível ou não Se tem brasileiro Se não tem brasileiro Se tem pessoas conhecidas Se não tem pessoas conhecidas Tudo é preciso ser pesquisado antes Mas não assim que tipo Ah eu não quero nunca mais sair do Japão Vai saber né gente O que que acontece Eu tenho a cabeça bem aberta quanto a isso Se eu precisar sair Um dia sairemos Se não ficaremos Eu achei interessante a pergunta Porque eu não consigo imaginar Ficar sete anos em um lugar Onde eu não esteja gostando Eu não consigo pensar isso hoje né Talvez se eu fosse mais novo O meu pensamento seria diferente Mas hoje eu não consigo imaginar isso que você está vivendo Pessoas são diferentes né Então você é uma pessoa sou outra Então eu acho que eu não conseguiria viver dessa forma Acho que a vida é muito passageira Pra gente ficar num lugar que a gente não gosta Mas também eu acho assim ó Por exemplo Tem muita gente que eu conheço Que vem aqui pro Japão Não gosta do Japão Mas está aqui no Japão Então eu acredito que essa pessoa Ela abriu mão de muita coisa que ela gosta no Brasil Mas por necessidade Ou porque ela realmente tipo Quer se adaptar aqui Ela fica aqui As vezes ela fala assim Ah eu não gosto do Japão Mas eu acho que não é que ela não gosta do Japão Ela gosta sim do Japão Mas tem muita coisa que ela sente falta no Brasil Ou alguma coisa ou outra que ela prefere no Brasil Então ela acaba falando que ela não gosta do Japão Ah sim Mas eu acho que não é isso Eu acho que a pessoa acaba comparando Entendeu? E daí ela fala Ah eu não gosto Porque eu gosto mais da onde eu vim Ou onde eu já morei né E pra se adaptar no lugar A gente tem que abrir mão de muita coisa E enxergar o que que está sendo prazeroso ou não No lugar onde a gente está morando né Por exemplo Quando eu cheguei aqui no Japão Eu chorava Eu passava mal Eu não queria comer Eu comia algumas coisas estranhas Sabe? E tipo até eu abrir mais a minha cabeça E falar assim Não eu estou aqui no Japão Então tem que abrir muita Muita mão né Das coisas que eu fazia Das coisas que eu vivia lá no Brasil Daí que eu fui me adaptar E daí eu comecei a realmente sentir que Aqui era o lugar que eu queria ficar Vou tentar resumir um pouquinho a minha história Tá? Em 2004 eu vim pro Japão Mas eu só voltei pro Brasil a primeira vez em 2013 Até então mesmo tendo ficado aqui nove anos mais ou menos Oito, nove anos Eu queria voltar pro Brasil Eu queria fazer uma faculdade É verdade Comprar uma casa E eu queria ficar aqui A Prit já queria ficar Então a gente ainda não tinha a mesma opinião 100% a mesma opinião né De querer ficar no Japão Só que aí a gente voltou pro Brasil Ficamos acho que uns dois, três meses Não tinha canal naquela época ainda né A gente só fez a partir disso Nesse tempo que a gente ficou no Brasil Esse pouquinho de tempo Dois, três meses Eu senti saudade do Japão Eu já estava acostumado com aqui Eu senti saudade da comida De comer Uma coisa bem simples aqui do Japão que seja Já estava querendo voltar pra cá Gostei de ter reencontrado minha família e meus amigos Mas cada um tem a sua própria vida né Então eu não ia ficar com ele grudado como era na época da escola Então eu falei assim Poxa, não acredito que eu estou com saudade do Japão Então eu gosto do Japão Eu quero voltar pra lá Mas então a gente vai voltar e vai estudar Foi aí que começou o nosso estudo E também o canal E daí que você decidiu querer ficar aqui no Japão Lugat Foi exatamente isso Foi aí que eu falei assim Prit, estamos juntos nessa Rosiane Rodrigues pergunta Pelo Japão ter muitas regras e ser bem organizado Vocês acharam difícil se adequarem aí no Japão Visto que no Brasil não há tantas regras? Respondendo a pergunta Eu achei difícil a adaptação Você precisa realmente respeitar as regras Levou anos até pra eu conseguir compreender a maneira como os japoneses pensam em relação a organização Coisas da fábrica também de quando eu trabalhava na fábrica Por muito tempo eu fiquei achando Não, é desse jeito, é do jeito que funciona a minha cabeça e pronto E não é bem assim Você precisa realmente tentar enxergar de outra forma as coisas Pra poder respeitar as regras que existem aqui no Japão Discordo do que você falou no final Porque no Brasil eu também acho que existem regras A diferença na minha opinião quanto a isso é respeitá-las ou não respeitá-las Eu também acho que como o Logan falou né No Brasil também tem muitas regras O negócio é respeitar ou não respeitar Mas aqui eles são bem exigentes né Tipo, no Brasil alguém faz alguma coisa fora da regra Não sei, talvez atravessa a rua fora da faixa Fala assim, ei, a faixa tá ali meu Aí ele fala assim, eu tô atrasado, desculpa aí Beleza, sabe, beleza Ou então vai te xingar É, mas tipo, tá tudo bem, entendeu Não foi nada assim né, muito grave assim né Pra nós assim com os olhos, pensamentos e vivência brasileira Agora aqui no Japão já é algo do tipo Uma vez eu fui atravessar fora da faixa E era uma rua onde não tava passando carro nenhum As pessoas andavam no meio da rua Aí eu vi o pessoal andando tudo no meio da rua Eu falei assim, eu vou atravessar aqui mesmo Era uma rua bem curtinha assim, só cabia um carro assim ó Aí eu falei assim, eu vou atravessar aqui mesmo Porque a loja é ali na frente, tá todo mundo andando na rua mesmo Aí eu fui atravessar o tiozinho Um tiozinho lá longe, falou assim pra mim Ô, a faixa de pedestre é ali Eu falei, desculpa A gente voltou A gente foi até a metade assim né, andando devagarzinho Voltamos, fomos na faixa de pedestre Que era pertinho e atravessamos na faixa de pedestre né O pessoal também é bem exigente aqui Eu acho que em relação às regras assim, a gente tende a fazer conforme a maioria Aqui no Japão a gente vê a maioria respeitando as regras E a gente acaba copiando Vou dar um exemplo, quando a gente desceu o Monte Fuji Tinha alguns japoneses catando lixo A gente viu os japoneses descendo o Monte Fuji e catando lixo Você acaba se sentindo mal de não fazer Nem é uma regra, mas eu falei Poxa, eles tão fazendo, eu também tô descendo Por que não né, então comecei a catar o lixo também E eu acho isso correto hoje Então se a gente for lá de novo, eu vou fazer isso Mesmo que não tenha nenhum outro japonês fazendo por exemplo É, acho que é aquela coisa do exemplo né É, existe muito isso né Você acaba pegando isso com o tempo Um faz, dois faz, o terceiro vai fazer O quarto vai fazer também, o quinto vai fazer E alguém assim de fora também vai ver Vai ver que seis fizeram e ele vai fazer também E é a mesma coisa pro Brasil Um não fez, dois não fez, o terceiro não fez O quarto vai ver também, não vai fazer, o quinto também não vai fazer Aí o sexto que tá lá, chega do nada Vai ver assim, mas ninguém tá fazendo, pra que eu vou fazer Quando a gente fala desse jeito Eu não acho necessário falar, mas ao mesmo tempo acho Jamais generalizando Porque qualquer generalização é burra Então não quer dizer que todo mundo no Brasil Ou todo mundo no Japão Então é isso ou aquilo Sempre a gente dá alguns exemplos baseados na nossa experiência Isso Não quer dizer que é uma verdade absoluta É, não é que tipo, ai aqui no Japão todo mundo sabe a regra Segue a regra certinho, não sei o que ninguém É lógico que tem pessoas que não seguem a regra Sim, e que no Brasil tipo, ai ninguém faz porque ninguém não tá nem aí Não, também não é assim né Não é isso, tá pessoal Marcelo AP pergunta Vocês tem sido minha válvula de escape Tenho vontade de conhecer muitos lugares Quem sabe um dia, gostaria de saber No ponto de vista de vocês Alguma coisa, desculpa aqui Ficou maior aqui ó Alguma coisa do Japão que poderia de alguma forma Melhorar o Brasil Algo no dia a dia e na convivência das pessoas Tchau tchau A gente pode mostrar pra vocês um exemplo prático Não vamos praticar, mas vamos mostrar de verdade que existe Entendeu? Algo que a gente pode comentar é o senso de coletividade, de comunidade Aqui a gente tem a impressão que as pessoas pensam no próximo também Por exemplo, essa casinha aqui atrás é onde o pessoal do bairro joga o lixo Todo o lixo do bairro é trazido e colocado dentro daí De acordo com a data, tem que separar certinho E aí depois passa o lixeiro e recolhe Uma pessoa do bairro aqui deve ter jogado errado Porque aquele lixo que sobrou ali ó Tá com adesivo colado, marcando que tem algo errado E é isso que se faz aqui no Japão Uma pessoa do bairro fica responsável pra saber se tá tudo certinho Se tão jogando o lixo certo aqui no local E esse responsável faz rodízio Tipo síndico do prédio Então você tem que cuidar pra que as pessoas Joguem certo e se jogar errado você fala assim ó Tá errado hein Ana, colar adesivo aqui hein Em alguns casos a própria prefeitura faz isso Em outros casos tem esse exemplo que eu falei Esse sentimento de coletividade Tem exemplos em outros locais também Quando a gente estudava japonês na escola A gente tinha que varrer a classe E entregar limpa pra próxima turma Então é um exemplo que a gente pode dar Em relação a sua pergunta Esse daqui foi o vlog de hoje com várias perguntas Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo Matane, bye bye Não deixa de comentar o que você achou do nosso comentário Ou das perguntas que a gente leu hoje também Participa porque a interação é muito legal Tá bom? Aqui embaixo nos comentários Tchau 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 Tchau